Eu vejo tudo com clareza, cê me faz tão Tiro todas do caminho pela emoção A nossa alma se conhece, conexão Por isso eu deixo o universo interagir Leve pra longe o que não for daqui O que é nosso nunca vai ter fim Tudo foi aprendizado pra mim Mas hoje eu sei Nada vai para nós dois, nossa sintonia é mais forte que a luz do sol Temos mais incômodo que água, mar e sal Vivo me perguntando porquê Só de chegar perto eu já sinto o quê? Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem E ela deu um salve depois do fim Disse que me ama e quer saber de mim Mas essa história toda me deixou ruim Foi tudo muito denso, amor, foi muita dor Deixei meu coração em off Depois que cê partiu, pensei como eu era antes E como me feriu Naquela noite nós dois é a lua Fundo na ideia, entreguei minha alma Se foi delírio ou benção, divina da diva da vida ou crise bipolar Não sei se me prendo no que você diz Ou procuro a saída na flor do teu olhar Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Essa noite eu pensei muito em você Tenho tanto pra te dizer, hein Hoje eu só preciso te ver bem E te contar Que é você casa do meu olhar Quero ser pra ti, navio no mar Deixou essa luz guiar E só pra te lembrar Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Cê me faz tão bem, não se dá tão bem Se me faz tão bem, não se dá tão bem